Salve rapaziada, Anderson da Motorhot aqui em mais um vídeo, esse vídeo vai ser muito rápido, portanto assista até o final pra você ver mais uma atualização do projeto do nosso Gol BX, olha só, foi pra guerra aqui ó, bora no carro, hoje rasguei tudo a camiseta, mas vamos lá, no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês um pouquinho sobre a parte elétrica, olha só quem tá aqui no chão ó, o chicote, então nós vamos pegar todas essas tranqueiras hoje aqui, por isso eu falo que é bem rápido, porque a gente tem que agilizar, então vou pegar todas as fiozeiras aqui, ó, parte por parte eu vou distribuindo, não é tão complicado, a parte mais complicada aqui é fazer o Zezinho, que é cortar onde tem que cortar e soldar onde tiver que soldar e colocar no lugar certo, fazer funcionar as coisas, mas a princípio eu vou posicionar a posição correta desse chicote aqui no nosso Gol Quadrado, esse Gol Quadrado, como eu tô falando em todos os vídeos pra vocês entenderem, é um Gol Quadrado BX que nós estamos restaurando desde o começo do ano passado, né, desde o meio do ano passado na verdade, a gente começou a trabalhar duro nesse carro, e fizemos o sorteio dele no final do ano, dia 24 de dezembro de 2019, e hoje aqui está ele, que é isso cara, meu cachorro ficando louco ali, cadê, ali ó, tá querendo aparecer cara? E hoje nós estamos aqui finalizando ele, pra poder entregar pro Antônio lá da Paraíba, que é o ganhador, beleza? Então, isso aqui foi combinado com ele, né, com ele não, com todos os participantes do sorteio, que estavam nos grupos, e quem ganhasse teria que aguardar a gente finalizar o carro pra poder entregar. Ele tem aí aro 17, é o motor a ar, é um Gol BX, um Gol raro pra caramba, né, então é um Golzinho bacana, que o Antônio tá levando pra casa, é um carro completamente restaurado, né, o que a gente pôde restaurar no carro, a gente restaurou. Então é um carrinho aí que tá indo já pros seus finalmentes, agora a parte elétrica será montada, né, eu basicamente vou montar uma boa parte, esticar o chicote, não tiver que esticar, e o Zezinho vai fazer a ligação das partes que tiver que ligar. É, aqui dentro praticamente tudo igual, não mudamos muita coisa, e por isso que eu falei que o vídeo é bem rápido. Então se você quer acompanhar esse projeto aqui, todo dia a gente tá soltando dois vídeos por dia, aqui mostrando o projeto do carro, e algumas atualizações de projetos que a gente tem por aí. Quem acompanhou o vídeo de hoje cedo, valeu, é o vídeo do meio-dia, tá, todo dia a gente solta meio-dia e final da tarde, é, meio-dia é horário de Cuiabá, eu falo, e às seis horas da tarde é horário de Cuiabá, é, um vídeo, e hoje de manhã, ao meio-dia, ao invés de soltar atualizações do Gol, eu soltei um vídeo falando do meu projeto da TL, que tá lá atrás lá, ó, aquele negócio lá atrás lá, é o meu TL. E eu encontrei o motor V6 pra ela, o motor que eu quero colocar, ó, faz tempo, eu quero, na verdade eu quero botar o motor com seis cilindros nesse carro faz tempo, não era, não era o V6 da Audi que eu queria antes, era um V6 de Porsche, não, olha só, que inocente, né. Então, mas aí eu fui, é, há oito anos que eu tenho ela, então eu fui pensando, fui projetando o que eu queria pra ela, e por fim agora defini, até encontrei o motor no vídeo de hoje cedo, vídeo anterior a esse, você vai ver, que eu encontrei o motor V6 pra colocar nela, motor de Audi, motor que aqui é pra Passat alemã também, aquele Passat alemão, e, enfim, tá lá, a gente vai negociar o motor com o carro, já fizemos algumas conversas hoje sobre quanto que vai querer pagar, como vai ter que pagar, tá legal a conversa, mas vamos ver o que a gente vai fazer aí daqui para o final do ano no projeto do TL73, que vai me custar uma bagatela. Mas vocês vão acompanhar tudo isso aqui no canal, então se você quiser acompanhar tudo isso aqui no canal, é só você apertar o botãozinho vermelho que estiver aqui embaixo aqui, inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho pra você acompanhar, ativa as notificações, né, pra você estar acompanhando todos esses projetos, é Gol, é Gorgel, é TL, é tudo que vem aqui, um monte de carro que a gente tem pra fazer, beleza? A gente vai soltando tudo aqui no nosso canal e mostrando as atualizações dia após dia dentro do nosso espaço que a gente tem montando nossos carros, beleza? Forte abraço, não esquece do seu like aí pra apoiar nosso trabalho e vamos até o próximo vídeo que será amanhã, valeu!